Música Sete dias a semana tem Quando um acaba, outro logo vem Sete dias a semana tem Quando um acaba, outro logo vem Domingo, segunda, terça-feira Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sábado, futebol Sete dias a semana tem Quando um acaba, outro logo vem Sete dias a semana tem Quando um acaba, outro logo vem Domingo, segunda, terça-feira Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sábado, futebol Música 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 Música